Música Componente de segurança ambiental, aula 5, riscos ao meio ambiente. Nesta aula veremos o que são riscos ambientais e que eles não apenas se aplicam aos trabalhadores e forçam as empresas de lavouras. Os riscos e acidentes podem também se estender no meio ambiente, e desse modo atingir o número ainda maior de pessoas. Acidentes podem acontecer nas indústrias ou nas fazendas e contaminar o meio ambiente, poluindo as águas, o solo e o ar. Além dos riscos ao trabalhador, esses acidentes também podem causar danos à população local que necessita desses recursos para sobreviver. Da mesma forma que existem medidas preventivas para evitar acidentes de trabalho, também devem ser tomadas medidas preventivas para evitar danos ambientais. As principais causas de acidentes ambientais são Ao longo das últimas décadas, os acidentes ambientais se agravaram no mundo e no Brasil. Alguns marcaram por sua extensão ou agressividade. Alguns exemplos. Toxina de cervezo, Itália, 1976. Vazamento de gás em Bopal, Índia, 1984. Usina nuclear de Chernobyl, União Soviética, 1986. Navio Exxon Valdez, no Alasco, Estados Unidos, em 1989. E o derramo de petróleo no Golfo do México, Estados Unidos, 2010. No Brasil, a gente também teve alguns casos icônicos, como Derramamento de petróleo no Rio Iguaçu, Paraná, 2000. Morte de peixe no Rio de Sinos, Rio Grande do Sul, 2006. Derrama de resíduos de mineração, Minas Gerais, 2007. As principais consequências dos acidentes ambientais são A perda de biodiversidade e, consequentemente, a perda da qualidade de vida das pessoas. Indiretamente, também afeta milhares de pessoas que deixam de obter seu sustento Através da pesca ou da agricultura, ou quando tem que deixar sua casa em regiões de origem. Veja o que diz a ONU sobre esse tema. As taxas de perda da biodiversidade mundial chegaram a níveis alarmantes Nas últimas décadas, segundo conclusão do 5º Panorama do Meio Ambiente Global, Geo 5. Segundo o estudo, 20% das espécies de vertebrados estão ameaçadas E 38% dos recifes de corais sofreram redução desde 1980. O Geo 5 também divulgou que mais de 30% da superfície terrestre São usados para a produção agrícola E alguns habitats naturais sofreram redução de mais de 20% nos últimos 30 anos. De acordo com a Secretaria de Políticas Públicas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, os números apontam que o mundo está muito próximo de encontrar situações em que as perdas da biodiversidade e recursos naturais serão irreversíveis. Nesta aula a gente aprendeu que acidentes podem acontecer nas indústrias, cidades, no campo e que as consequências desses acidentes ambientais são cedidas em toda a sociedade. A gente conheceu os principais acidentes ambientais do mundo e no Brasil. Então situações que provocam risco ao meio ambiente Você já pensou para onde vai o lixo que você gera todos os dias? Bem, esperamos que vá para um sistema de tratamento adequado que não prejudique o meio ambiente poluindo os rios e águas subterrâneas. Porém, se o sistema de disposição final desses resíduos não for adequado com certeza será uma fonte de risco ao meio ambiente. Por isso é importante encerramento de lixões e substituição por sistemas adequados de coleta, disposição e adequadamente de resíduos sólidos como preconiza a Lei de Resíduos Sólidos nº 12.305, de 2010. Outra fonte de riscos ao meio ambiente são poços de combustíveis com tanques de armazenamento danificados ou sem manutenção, minerações irregulares que exploram o reto dos rios, desmatamento e ocupações irregulares de estupros de morro e margens de rios, lixo hospitalar ou radioativo sem a devido tratamento e disposição, entre tantos outros. A ocupação irregular de morros e margens de rios traz não somente o risco ao meio ambiente, devido ao escorregamento de encostas e as cheias dos rios, mas também as pessoas que vivem nesses lugares. Veja o que a Defesa Civil cita sobre esses riscos. O deslizamento de terras é um fenômeno provocado pelo escorregamento de materiais sólidos, como solos, rochas, vegetação e ou material de construção ao longo de terrenos inclinados, denominado de encostas, pendentes ou escarpos. Os deslizamentos em encostas e morros urbanos vêm ocorrendo com uma frequência alarmante nos últimos anos, devido ao crescimento desordenado das cidades, com a ocupação de novas eras de riscos, principalmente pela população mais carente. A época da ocorrência dos deslizamentos coincide com o período de chuvas intensas e prolongadas, visto que as águas escoadas e infiltradas vão desestabilizar as encostas. Nos morros, os terrenos são sempre inclinados, e quando a água entra na terra, pode acontecer um deslizamento e destruir as casas que estão ajuzantes. Os escorregamentos em áreas de encostas ocupadas costumam ocorrer em taludos de corte, aterros e taludos naturais e agravados pela ocupação em ação humana. A distribuição geográfica de escorregamentos no Brasil vem afetando mais o estado de Santa Catarina, Pará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Como vimos, são várias as fontes de risco ao meio ambiente, e, por consequência, as pessoas que vivem no entorno desses lugares. Para preveni-los, não basta a conscientização dos administradores das empresas ou a sensibilização das pessoas através de companhias. Para a prevenção de riscos ao meio ambiente, é importante também que exista um ordenamento jurídico, leis, decretos, portarias e NRs, e um poder fiscalizador em relação a essas questões. Assim, os prefeitos, os donos de empresas e as pessoas em geral poderão adequar suas atividades de modo a não refletir de forma negativa sobre o meio ambiente e a sociedade. É também o dever do Estado oferecer condições dignas de moradias a seus cidadãos, evitando que ocupações irregulares comprometam a qualidade do meio ambiente e a vida das pessoas. Você viu nessa aula os principais riscos ambientais, como os lixões, aprendeu também que as ocupações irregulares são riscos ao meio ambiente e às pessoas, e que, para evitá-las, deve haver uma fiscalização mais severa em relação ao cumprimento das leis ambientais. E ao Estado, cabe oferecer condições dignas de moradias às pessoas. É isso, obrigado. Obrigado. Obrigado.